E aí meus amigos, Braz já tá dizendo aqui pra se preparar, hein? É, todo mundo subindo, todo mundo acompanhando o Bitcoin, inclusive botando pra quebrar Bain se evidentemente aproveitando isso aí pra farmar grana, listando novas rapaziadas O Braz precisa se articular aí também, né? Um projeto ambicioso que vai fazer algumas coisas ambiciosas e precisa aí manter as atividades, né? Pra até mesmo conseguir avançar na capitalização de mercado que é aí o que a galera evidentemente deseja Então já tá dizendo aí que tem atualização emocionante chegando no dia 10 agora Lembrando que hoje é dia 8, muita gente tá de olho ali, ó O que será que vem por aí? Eu não sei, não tem palpite em relação a isso O que eu sei é que ontem foi o evento lá do carro, não é isso? O quebraz aí e tal, automóvel, evento, parece que rolou mesmo aí, ó Um local aí, teve tudo certinho, né? Contratando tudo certinho Olha lá, o local, né? Enfim, um negócio bem organizadinho Uma mulherada bonita, né? Que tem que ter, né? Pra chamar a atenção da rapaziada Um negão ali também, ali, ó, apresentando e tudo mais Aquela coisa toda do Braz, parece que mostrou a galerinha ali acompanhando também E o carro tá ali, ó, vai revelar o carro, algumas coisas ali da manutenção do carro Pra explicar a galera, entre algumas pessoas que ficaram de olho, né? Parece que tá vazio, não sei se aconteceu, né? Talvez esperou um público extremamente cheio, sei lá Mas é difícil juntar a gente assim A galera gosta de acompanhar por aqui, ó, na rede social Mais de 50 mil visualização Então, a personagem aí, apresentando, entre algumas galeras em pé de olho 3, 2, 1, e revelou o automóvel aí Do Braz, e realmente pronto e novo, né? Será que ele anda? Vai ligar também? Tá aí internamente, a galera ali mostrando como que é o automóvel Por dentro é esse paraíso Um carro caro, né? Importado aí, Braz Um projeto cripto que lançou o seu automóvel Isso aí, no dia 7, divulgou aqui 16 horas atrás Agora, Braz tá aqui anunciando Sobre a atualização no dia 10 Vamos ficar de olho Então, vamos lá